E aí 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 e pouco eu você tá com eu não tô sentindo que tá passando que eu não tô deitado aqui ó ao tempo como tá até que tá clarinho ainda tá bom pular de noite vamos lá vamos subir o peixão de noite bora vamos vamos cadê o louro ó mãe cadê o louro ó Lu vamos pular o peixão de noite o que que você tá fazendo vai linda é assunto que isso daí vamos ali chega aí chega aí vai fazer o que agora rapaziada vai subir lá no peixão agora de noite assim não tá tudo escuro tá meio claro chamei meu irmão já vai dar o final de noite e aí eu vou mostrar para fazer lá dá atenção e eu cadê você para que nós comprou tá aqui ó aqui rapaziada ó tá falando isso sabe porque porque olha esse peixão tá no alto E aí e ela quer fechou no alto ainda tá mostrando as estrelas tem estrelas a luz dos poches já ligou então tá de noite. Olha os pipa que nós compramos. Olha, que pipa é esse que você comprou, viu? Ai, mano. Dá uma olhada nos peixões que o pé que você comprou. Olha esse do exército. Olha, Lua, que pipa é esse aqui? É pipa lápis? Que fala, pipa pizza? É pizza. Pipa pizza, né? Nossa, é chave, tá? É da hora no alto? Ainda vai contar com a gente, então. Hum, marcha. Só que não é vibe, não. Do Coringão. Matudo, tia, mano. Tchau. Fechou o mandado, faz completo. Como os caralhos pra refletar? Oi, cima do telhado. Eita, os moleques vão lá no Leone. Morir, morir, morir. Sai do mar, vamos caminhar! E aí, Guilherme? Dá um salve. Dá um salve pra isso aí. Não dá pra resgatar aqui, porra. Queria lhe dar mais não, né? Dá. Dá? O quê? O quê? Você tava brincando de pular pirata? Olha o peixão lá, rapaziada, pra nós resgatar. E nós aqui esquecendo. Peraí, eu não vou ir pra mar, não. Vamos resgatar aqui. Calma aí. Ô, Lu, ajuda aqui, eu botando o saco. Você vai resgatar lá já, porra? Não! Pega lá então, vai lá. Tem que pegar lá. Vou lá, vou lá, vou lá. Olha a raia lá, rapaziada. É uma raia, ó. Peraí, tu vai tentar resgatar sozinho, ele não vai conseguir. Ele não vai ver não, com a mão. Com a mão só, ele não vai conseguir pegar não, rapaziada. Eu acho, né? Você não consegue. Guarda aí, esse pipa aí. Aqui, ó. Tenta pegar aí, tenta pegar. Ah, vamos ver se ele chega aí, Lu. Vamos ver se ele chega aí. Vai, tenta pegar aí. Tenta pegar com esse rodo aí, ó. Pega o rodo aí. Tenta pegar com o rodo. Vamos ver se ele vai conseguir pegar com o rodo. Dá nem pra pegar o rodo, na verdade. Vixi, Lu, você acha que ele vai conseguir? Não. Não vai? Quer ajuda? Melhor ajuda. Aqui, por aqui. Aí, vamos lá ajudar ele, Lu. Não, vai por aqui, ó. Por aqui. Calma aí, Lu, vai te ajudar aí. Vai lá, Lu. Vai lá só você lá, que eu vou ficar só olhando daqui. É uma raia, rapaziada, ó. Os velhos estão tossindo, no caso, estão todo mundo querendo tomar beijetação. Tá doido? Quer tomar beijetação, não? Não. Nem fazer completo? Não, porra. Me ajuda. Ajuda ele lá, Lu. Faz completo. Claro, Lu. Vem mais pra cá, Petrus. Vem mais pra cá, pra ter espaço aí. Sei não, se eu não conseguir resgatar. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ô, Lu, tem que tomar cuidado pra não cair lá no vizinho. Vai, 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 vai. Mano, a Lua não consegue nem ele resgatar. Aí, vai, Lu, vai, sai. Ui, ui, ui. É uma raia, rapaziada. Fez completo. Traz aí, traz aí, traz aí pra mim ver essa raia. Não, a raia é minha, calma. Não, a raia é minha, eu que me meto, sai. Não, os dois empinam. Traz aí pra nós ver. Rapaziada, os caras resgatam uma raia, mano. Olha, Lu. Traz aí, Lu, pra mim ver essa raia. Mano, pra vocês verem. Eu tinha até esquecido dessa raia, rapaziada. Sai! Nós estávamos gravando o vídeo do Pula Pirata, que ainda vai sair, ou esse pai já saiu pra vocês. Não sei ainda qual vai sair primeiro. Essa raia tava caída lá, ó. Pera aí, deixa eu dar uma olhada como que ela é. Vai, faz completo. Nossa, essa daqui é chave? Olha a cara do Lu. Perdeu-se já. Vai ser de quem? Não, calma, calma. Não, vem cá, vem cá, pra nós ir. Você tem quantos anos? 90. Não, é sério? 13. 13 anos, você tem quantos? 5. Não, sério? É... 13. Mentira. Ah, o certo seria dar pro mais novo. Mas não vai ser assim, nós vamos ter que tirar. Quanto... Ai, não, eu botei 11, ele tem 13. Não, mas o certo... Tipo assim, quando cai um pipa na casa de uma mulher, aí ela pergunta assim, quem é mais novo? Aí ela fala, ah, eu tenho 5 anos. Ela vai lá e dá pra isso que tem 5 anos, pra não ter briga. Só que aqui não vai ser assim, parça, vai ter que tirar. Ó, o certo era pra desganhar, porque ele que evita a desresgatar e pediu sua ajuda, né? Mas o esquema é nós tirar o Joaquim Po, o que você acha? 3 nega, 3 nega. 3 neguinha, 1. Agora ele com a mão direita. Não, faz completo. Joaquim Po. Joaquim Po. Joaquim Po. Joaquim Po. Joaquim Po. Ó, 1x0. Joaquim Po. 2x2. Eu cortei, tá? Não. Você fez tudo aqui, ó. Eu escalei. Tá quanto? Tá quanto? 2x2. 2x2. Quem ganhar, acabou. Joaquim Po. Joaquim Po. Ó, Joaquim Po. Escalou, escalou, escalou. Os dois escalou, vai. O Pets ganhou, vai. Tá suave. Ah, mas não, não. O certo é ele ganhar mesmo, parça. A bancada se pegar. Se puxar, já vai logo rasgar. Ixi, já abre já, parça. Já abre, já. Ixi. Olha esse cara, já, ó. Quando ele estiver aqui, eu vou trancar ele também, rapazinha. A que eu tenho, você não tem, ó. A que eu tenho, você não tem, ó. Você não deixou nada aqui fora. Faz completo. A que eu tenho, você não tem, ó. O celular do Pets. Morro. Ele sabe sua senha, ele sabe sua senha. Ixi, ele sabe sua senha entrando no celular. Vai falar com as namoradas dele. Não, viado. Stephanie, bicho, mohado, mohado. Não, não, mohado, 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 mohado. Ele tá mandando mensagem pra ela, parça. Oi, linda, bicho. Ele vai mandar pra sua namorada, parça. Não, 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 viado, não. Não, não, mancada, mancada. Não vai, não. Mancada, mancada, mancada. Não, não. Não, para, para, parou. Não, parça, sai. Sai. Quando ele sair, vai estranca ele. Quando ele sair, quando ele sair, vai estranca ele. Não, 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 não. Marcha. Aí, agora é com você, certo, meus parceiros? Rapaziada, é o seguinte, resgate feito, certo? Espero que vocês tenham gostado. Resgatamos a raia. O Pets não conseguiu resgatar o Loto, que ia ajudar ele. Mas, Marcha, firmeza, rapaziada. Tamo junto. Vou ficando por aqui. Menino Arana tá na casa. Resgate feito, certo, meus parceiros? E até o próximo vídeo. Tamo junto. Tchau. 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 Tchau.